Projeto Caminhar 2015. Venha caminhar neste sábado e domingo, de 8 ao meio-dia, na Praça da Liberdade. Caminhar é essencial para uma vida saudável. Faça alongamentos, beba líquidos e proteja-se do sol. No domingo, assista à palestra exclusiva do preparador físico Márcio Atala. Projeto Caminhar 2015. Inzi. Oferecimento. Sistema Fieng. Um investimento da indústria. Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano. E Drogaria Araújo. Compre em todo o Brasil pelo site.